Olá, vamos fazer uma revisão, uma breve revisão do curso básico de Excel para que a gente possa então seguir em frente aqui, tá? Aqui ó, para fazer um cálculo de soma, então nós temos a função soma do Excel, ou se você não quer fazer a função soma, basta que você clique aqui em auto soma, aqui em cima à direita, ele já calcula, ele sabe que tudo que tiver à esquerda ele é para somar, então nós temos a função soma, igual a soma, abre parênteses, todas as células que vão ser somadas, fecha parênteses, e aí está então, o auto fio, dois cliques consecutivos, ele faz sozinho, como eu não quero até aqui embaixo, eu volto dois aqui, ok? Para fazer a média, a função média, então você pega igual a média e também seleciona as células em que você quer fazer a média, eu quero saber a média destas quatro células aqui, destes quatro valores, fecha parênteses, enter, e também depois puxamos o auto fio. Para saber o valor máximo, usamos a função máximo, igual a máximo, abre parênteses, selecionamos todas as células, ou todos os valores em que tem os valores, né, que nós queremos calcular e saber o valor máximo, fecha parênteses, e o mínimo valor, a função mínimo, eu posso puxar o auto fio aqui, que eu acabei apagando, o auto fio, que é o auto preenchimento, você pode puxar tanto para a direita, como para a esquerda, ou para baixo, tá, ou para cima também. Para procurar a maior nota, usamos a função máximo, mesma coisa aqui, função mínimo, menor nota. Conte valores para saber a quantidade de células, né, quantidade de alunos aprovado, então conte C, como nós já vimos nas aulas anteriores aí. E temos a função lógica C, aqui eu tenho uma função lógica C com três regras, né, lembrando que a função lógica C, ela é assim, ó, C, teste lógico, valor C verdadeiro, ponto e vírgula, valor C falso. Ou seja, então, se o valor da média que está aqui for abaixo de 5, ele vai ser reprovado, então automaticamente o aluno vai ser reprovado. Aí, de novo, C, o valor da média que está aqui for menor do que 7, ou seja, entre 5 e 6,9, porque aqui na frente eu já coloquei, mas abaixo de 5 vai ser reprovado, né, então ele vai entender aqui que entre 5 e 6,99, então ele vai ficar em exame. E a última regrinha C, então a média final for de 7 para cima, maior ou igual a 7, então o aluno foi aprovado. Lembrando que na função C, tudo que você for colocar em caracteres é sempre entre aspas duplas, tá, aspas. E aqui eu fecho quantas vezes eu abri o C. Aí está. No caso da planilha soja, olha só, eu tenho uma análise aqui, ó, com mais. Eu tenho ruim, regular, bom e ótimo. Você pode ter uma função lógica aqui, uma análise com 15, 20 critérios. Para cada critério você abre um novo C. Então, olha só, C. Lembrando que quando, numa análise de valores, usando a função C, você pode fazer uma análise sobre qualquer valor, tá. Então, aqui foi feita uma análise sobre o valor total. Poderia ser feito sobre o valor da saca da soja, se aquele mês estava numa cotação boa ou não, a quantidade de sacas vendidas. Mas nesse caso aqui, o valor mais interessante é o valor total, né. Porque às vezes o valor da saca tem um valor bom, mas você vendeu pouco, ou vice-versa. Então, se o total for abaixo aqui de 300 mil, foi um mês ruim. Se o total, sempre nessa ordem, ok, sempre do menor valor para o maior. Aí, o segundo, se for abaixo de 500 mil, ou seja, entre 300 e 499 mil, regular. Se for abaixo de 700 mil, ou seja, entre 500 e 700, bom. E o último, se for maior ou igual de 700 mil, ótimo. E aí, fecha quantos parênteses foi. Essa é a função lógica C. O percentual, você pega, então, digamos, um valor e divide pelo total geral. Então, como eu vou fazer esse total aqui, então eu pego o primeiro total e diviso pelo total geral. E depois, como ele dá o valor em decimal, nós precisamos converter ele em porcentagem. E como ele é uma referência relativa, então ele foi posto o cifrão, né? Para congelar sempre a célula D17. Quando eu troco, ele troca D4, D5, D6, que são os valores à esquerda, mas o D17 sempre continua ali, ok? E aí, nós temos como fazer um gráfico simples, né? Então, um gráfico é barbado, né? Você seleciona, digamos, os valores que você quer, este, digamos, e os percentuais aqui, a rua barulhenta aqui, tá? Me perdoe. E daí, você vem aqui, ó, inserir, né? Escolhe aqui já o modelo de gráfico que você queira, digamos, um colunas aqui 3D, assim. Está pronto. Aqui você alterna entre linhas e colunas e está pronto o gráfico, né? Então, também nós temos uma aula só sobre gráficos no curso básico de Excel, mas você já deve ter conhecimento sobre a construção de gráficos. Além do mais, você pode dar um botão direito aqui, adicionar rótulos de dados, e ele vai colocando, né, um rótulo, ou seja, o valor real em cada coluna, né? Até nas próximas aulas, nós vamos construir um gráfico de caracteres. Bem legal, usando fórmula, tá? Você vai achar bem interessante e foge um pouco do padrão e mostra que você tem criatividade, tá? Olha só. E agora, então, para não ficar junto aqui, nós vamos mover o gráfico para uma nova planilha e eu posso dar um nome para esse gráfico, vou pôr gráfico 1 mesmo, ok. Então, aqui está uma planilha inteiramente só para ele. Vejo você no próximo tutorial. Então, vamos lá. E aí